Então, minhas amigas, bora lá fazer uma conserva de quiabo. Eu ganhei bastante quiabo dos nossos amigos parceiros, né? Então, eu tenho que fazer conserva, porque... pra não deixar estragar, né? Então, a conserva é boa, porque ela fica deliciosa, maravilhosa, e fica uma delícia pra comer, como arroz, feijão, como aperitivo. Muito boa, muito deliciosa. Bora lá! Eu já dei uma lavada nos meus quiabos, já deixei preparadinho, vou só embalar agora. Olha que quiabos lindo e maravilhoso, ó. E, amigas, os meus vídeos já estão aqui estrelizadinhos, né? Então, agora eu vou colocar os quiabos todos aqui dentro. Aproveita assim, maravilhoso, né? Que a gente não pode deixar perder, não. Vai colocando assim. Depois a gente corta essas pontinhas, deixa um tamanho menor, eu tiro esses aqui, vai colocando os menores. Bora lá fazer, né? Porque fica muito gostosa. Eu adoro. E os filhos também adoram esse tipo de conserva de quiabo. Fica muito bom e é fácil de fazer, né? Muito fácil. Deixa eu pegar a faquinha. E eu tiro essas pontinhas aqui, ó. Depois, fechar aqui. E bora lá pôr uma... Folhinha de louro. O louro dá um sabor especial, né? Na conserva. Olha. Uma folhinha de louro. Vou botar uma colherzinha de açúcar. Uma colherzinha de sal. Amigas, aqui eu faço uma misturinha, ó. Com cebolinha desidratada, alho. A orégano. Faço uma misturinha aqui, ó. Pimentas do reino. E faço bem misturadinha assim, ó. Pra pôr depois na minha... Na minha conserva. Fica uma delícia. Aí eu ponho assim, ó. Uma colherzinha aqui dentro, ó. E... Aqui eu vou medir dois dedinhos assim de vinagre, ó. Dois dedinhos de vinagre. Deixa eu pegar meu vinagre, que eu nem peguei meu vinagre. Qualquer marca de vinagre. Olha. Põe dois dedinhos de vinagre, mais ou menos assim, ó. Pode pôr água mineral, água torneiral. Que depois ele vai ser cozido aqui no vidro. Olha. E bora lá tampar. Ó. Só colocar a tampinha, bem tampadinho, ó. Bem facinho de fazer. Mais chacoalha assim, ó. Bem chacoalhadinho. E bora lá. Fazer mais o vidro. Facinho de fazer, amiga. Fica tão gostosa. Muito deliciosa. Então, a gente não pode deixar perder, não, né? Vai colocando. Vamos fazer a cabeça pra baixo. Vamos fazer a cabecinha pra cima. Vai enchendo aqui assim, esses mininhos. Vou colocar mais um pedacinho. Esse aqui tá grande. Pegar um menorzinho. Grande. Vai assim, selecionando, ó. Onde tiver furinho aqui, ó. Vai botando o quiabo dentro. Ó. Cortar essa pontinha aqui. Cortar essa daqui. Pode cortar até antes. Aí, bota uma folhinha de louro. Ó. Uma colherzinha do tempero. Uma colherzinha de açúcar. Uma colherzinha de sal. Ali também já tem bolinhas de pimenta do reino. E bora lá pôr o vinagre. Dois dedinhos de vinagre. Completa de água. Isso aqui depois vai ferver bem fervido, amiga. Ferve bastante. Mexe. Não fica babento. Fica maravilhoso. E aqui, bora lá acabar de fazer. Agora, amiga. Aqui nesse galão aqui, ó. Eu coloco água. Coloco um guardanapinho assim dentro. Para os vidros não baterem. E aqui eu coloco os vidros. Enche até perto da tampinha. A tampinha tem que ficar de fora. Aqui cabe seis vidros. Desse de quinhentos. Vou botar mais um pouquinho de água. Olha lá. Fica só as tampinhas de fora. E leva ele frio assim. Depois que abrir fervura, conta quarenta minutos. Quarenta minutos pro quiabo é ótimo. Então, bom cozimento. Coloca a tampa. Eu coloco a tampa. Fica lá quarenta minutos cozinhando. Depois de quarenta minutos eu desligo. Espero esfriar. Bem frio. Depois eu tiro daqui de dentro. Beleza? E assim é feita a nossa conserva. Bom, amiga, ó. Minha conserva já ficou boa. Linda e maravilhosa. Já tá fria. Já levei na geladeira. Pra esfriar. Agora eu tenho que experimentar. Ver como ficou. Olha, amiga. Que pressão que pega, ó. Aí. Abri. Bora lá experimentar, né, amiga? A gente tem que fazer também experimentar. Olha, não fica com baba. Olha só. Não tem baba. Vamos lá tampar. Amiga, depois de aberto, aí tem que levar pra geladeira e consumir. Enquanto eu não abro elas, eu deixo todas elas fora. Beleza? Então, bora lá. Experimentar essa maravilhosa. Olha. Olha. A gente tem que fazer e também tem que provar, né, amiga? Pra ver como é que ficou. Olha, bem cozidinha. Bora lá. Amiga. Amiga, não é porque foi eu que fiz, não. Mas pensa numa delícia. Boa de tempero. Boa de vinagre. Maravilhosa. Deliciosa. Agora, quem não gosta de quiabo, não tem jeito, né, amiga? Mas, eu amo quiabo. Então, ficou muito boa. Um arrozinho. Um arrozinho, amiga. Oxe, Maria. Delícia. Ó. Não é porque foi eu que fiz, não, viu? Mas, ó. Nota mil. Delícia. Se vocês quiserem compartilhar, mas algumas amigas, às vezes, querem comprar, assim, um quilo. Fazer uns três vidrinhos, quatro vidrinhos. É muito fácil de fazer. E fica maravilhosa. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. Compartilhe. Da página da Vovó Vera. Um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.